Esse daqui é o único cara que pode derrotar o Saitama e eu posso provar Saitama do multiverso, um conquistador de galáxias que é apenas um vilão por diversão Cola comigo hoje nessa teoria que a sua cabeça vai explodir Bom, a gente já tá careca de saber que ninguém do universo de One Punch Man pode derrotar o Saitama Toda vez que aparece um vilão novo, a gente enche o peito de expectativa Achando que ele vai dar uma boa luta pro Saitama Mas no final, o Saitama vence sem qualquer dificuldade E volta a ficar entediado como sempre Nem mesmo o Garou com os poderes do God conseguiu derrotar o Saitama Mas e se eu te disser que existe um personagem que pode ter o mesmo poder Ou até mais do que o próprio Saitama E eu acredito que ele seja muito, mas muito mais forte hein Um personagem capaz de despertar todo o potencial do Saitama em batalha Um personagem que também conseguiu quebrar o seu limitador Bom, pra essa teoria fazer bastante sentido, o Blast vai ser a peça principal Nosso herói da associação que é Classe S Rank 1 Pra começar, os poderes do Blast eles se resumem em manipulação de energia Ele pode teletransportar a si mesmo e também outros objetos e também pessoas E ele também tem a habilidade da viagem dimensional que foi confirmado pela própria Tatsumaki no mangá Além de ter também o poder da manipulação espacial Vimos isso na batalha dele contra o Garou que é quando ele desvia o impacto dos golpes do Garou pro céu Então ele acaba desviando a energia nuclear gerada pelos golpes do Garou E transfere pro céu pra que a terra não fosse destruída Além disso, ele também conseguiu transferir um soco sério do Saitama Junto com o soco sério do Garou no modo Saitama Que ia destruir completamente a terra E ele conseguiu desviar o impacto desse golpe pro espaço E no capítulo 202 de One Punch Man, o mais recente A gente pode ver o real nível de poder do Blast Ele sentiu o ataque de um novo vilão se aproximando dele E rapidamente ele conseguiu teletransportar toda a associação de heróis com seu poder E depois ele fez a associação de heróis voltar pro mesmo lugar depois do golpe já ter passado O poder do Blast é sim muito maior do que a gente já imaginava E ele é descrito por ser um dos poucos heróis que tem poder o suficiente Pra bater de frente contra Deus, contra o God E pra quem achava que eu ia falar do God, não Eu realmente não acredito que o God seja capaz de derrotar o Saitama Eu acredito que Saitama contra God vai ser igual a Saitama Contra qualquer outro personagem que já lutou contra o Saitama Sempre lutando como se tivesse entediado E é bizarro a gente pensar isso porque o mangá ele prepara uma narrativa insana E toda vez a gente fica pensando É agora Finalmente um oponente capaz de poder vencer o Saitama E o God, mano, ele já tá sendo preparado já tem um tempão E eu não vou mentir não Eu tô muito hypado pra ver quais são os poderes do God Eu quero ver o God em ação realmente contra o Saitama Eu quero ver se nessa batalha do God contra o Saitama Ele vai conseguir elevar o nível do Saitama Além do que o Garou conseguiu elevar com os poderes do God Isso daí eu tô pagando pra ver E já foi confirmado que a evolução do Saitama é infinita e exponencial Quando ele estiver lutando contra alguém que é mais forte do que ele Ele vai se equiparar ao adversário E vai superar ele rapidamente durante a batalha Isso já foi mencionado pelo próprio Dr. Genos no começo do anime Quando ele explicou que o limitador do Saitama foi quebrado E exatamente quando o Saitama chega na sala do Boros O próprio Boros menciona que a energia do Saitama parece não haver limites Mas o que interessa aqui pra gente é a habilidade do Blash em abrir portais Portais entre aspas né Porque ele também abre buracos negros E existe uma cena icônica no mangá que é quando o Blash aparece pela primeira vez Ele tá recolhendo os cubos do God que estão espalhados pelo mundo E quando ele vai embora ele abre um portal E aparece a silhueta de vários heróis ali no fundo Heróis esses que ainda são um mistério A gente não sabe quem são esses heróis E que eu tenho uma teoria preparada pra eles também Heróis esses que pra mim estão protegendo não só o nosso universo Mas também o multiverso A questão aqui é a seguinte E se o portal do Blash não levasse pra um outro lugar Mas sim pra uma outra dimensão E se esse for o motivo pelo qual o Blash nunca tá na Terra E sim fazendo viagens interdimensionais pra poder manter o equilíbrio O que faz essa teoria fazer mais sentido É realmente a silhueta de alguns heróis que aparecem no fundo do portal A gente sabe que o Lord Boros era um vilão extremamente poderoso Que passava de planeta em planeta fazendo a destruição Ele eliminava todas as vidas de um planeta Sempre em busca de um adversário que pudesse lutar contra ele Que pudesse aguentar o poder dele, a força dele Um oponente que pudesse de fato suportar os golpes dele Ele tinha o mesmo sentimento de vazio que o Saitama tem durante as batalhas Ele era forte demais E o objetivo dele sempre foi esse Ter uma luta de verdade contra um oponente que seja digno E ele conseguiu isso lutando contra o próprio Saitama Venhamos e convimos que aquilo nem foi uma luta de verdade O Saitama tava se segurando o tempo todo E mesmo que o Boros fosse muito poderoso Com os poderes de se regenerar a cada golpe do Saitama E também ter conseguido dar um dano no Saitama Um golpe bem na cara dele durante a luta Ele foi completamente dizimado pelo soco sério do Saitama E pela história do Boros A gente sabe que ele veio de um planeta hostil Que forçou a espécie dele a evoluir E por isso a raça dele tem todos os atributos no máximo Isso incluindo o poder de auto-cura de um deus Mas se ele veio de um planeta hostil Onde é que tá o restante da raça do Boros? Será que ainda existe? Ou será que o próprio Boros exterminou a própria raça? Bom, guarda essa informação aí que ela vai fazer mais sentido No capítulo 165, após a batalha do Blast contra o Garou O Garou absorve os poderes do God E decide exterminar a vida do Genos A única coisa que sobrou do Genos foi o seu núcleo O Saitama volta furioso pelo fato do Genos ter sido destroçado E vai pra cima do Garou pra poder dar um soco sério Só que o Garou entra no modo Saitama e copia o mesmo soco dele O Blast percebendo que o choque do soco dos dois ia destruir o planeta Acaba desviando a potência do golpe dos dois pro espaço Só que ele sozinho não ia conseguir Ele não ia conseguir tancar o poder de dois socos sérios ao mesmo tempo É aí que aparece três silhuetas misteriosas A silhueta de algo que parece ser um leão De uma garota e também de um personagem que é extremamente igual ao Lord Boros Existem muitas teorias por aí que dizem que esse alienígena Pode ser um alienígena que seja da mesma raça que o Boros Mas e se realmente for o próprio Lord Boros? Só que um Lord Boros de uma outra dimensão Eu acredito muito nessa teoria Porque se você for parar pra analisar e ver os brincos Que esse novo Lord Boros, entre aspas, tá usando É exatamente os mesmos brincos do Lord Boros que a gente conhece E no capítulo mais recente da webcomic A gente descobre que o Dr. Bofoi pegou o corpo do Boros E colocou em uma cápsula Será que esse Lord Boros ainda vai voltar à vida Ou será que vai ser só um experimento? E mesmo se ele voltasse à vida, já era, não tem mais o que fazer O Saitama já superou ele há muito tempo Mas ele poderia ser mais um dos discípulos do Saitama E seria muito legal ver uma batalha de Boros contra Boros O Boros é um personagem muito massa Que ele mereceu uma construção muito melhor E eu queria ver muito mais desse personagem E eu acredito que a gente ainda vai ver Por isso eu acredito que o Boros do time do Blast É o próprio Boros do multiverso Um Boros que não seguiu o caminho da destruição de planetas E sim, o caminho de ser um herói e se juntar ao time do Blast Esse mesmo Boros já mostrou se interessar por adversários mais poderosos Da mesma maneira que o Boros que a gente conhece E pra melhorar ainda mais O posto de destruidor de mundos não ficou vazio Existe um ser que tomou o lugar dele como destruidor de mundos E digamos que esse ser exterminou toda a raça do Boros E esse Boros, ele foi o único sobrevivente Um sobrevivente que decidiu se aliar ao lado da justiça Pra poder vencer o verdadeiro mal Eu tô falando do próprio Saitama O Saitama que trilhou o caminho do mal E se tornou um vilão por diversão Isso seria épico demais e pra mim faz bastante sentido Até porque quem seria melhor pra lutar contra o Saitama Do que o próprio Saitama Seria uma batalha épica onde os dois não iriam precisar se segurar E a gente finalmente ia poder descobrir se existe um limite pra força do Saitama Eu particularmente não consigo pensar em nenhum adversário à altura O Saitama ele tá sempre quebrando todos os seus limites E eu sei que o Saitama já enfrentou ele mesmo em uma simulação de videogame Mas você acha mesmo que um videogame vai conseguir replicar o poder dele? E mesmo que a gente tenha visto a luta do Saitama contra o Garou no modo Saitama Ainda assim, o Garou não é o Saitama Mesmo que ele tenha evolução exponencial O adversário dele também vai ter evolução exponencial Seria uma batalha intensa onde planetas e galáxias inteiras seriam destruídos O fim disso com certeza seria desastroso Mas por outro lado poderíamos ver o quão longe o Saitama poderia ir Veríamos o Saitama realmente feliz por uma luta digna Com um sentimento de objetivo concluído Agora fala pra mim se essa ideia de Saitama Dark não seria incrível Um Saitama todo de preto pra poder representar o puro terror Mas isso vai muito mais além do que a gente pode imaginar Esse Saitama é tão poderoso e tão impiedoso Que ele não se contenta em destruir o próprio universo O objetivo dele é romper a lacuna dimensional entre os mundos Até porque o objetivo dele também é o mesmo objetivo que o Saitama Encontrar um oponente à altura que aguente uma luta de verdade O God é apenas um lakai do Saitama Dark E tá tentando de alguma maneira trazer o Saitama Dark pra realidade do nosso Saitama original Para que os dois possam lutar sem precisar se segurar E é por isso que o God sempre tá de olho na terra vigiando pela lua Sempre de olho no Saitama Esperando o momento em que seu plano vai se concretizar E o puro mal, o puro terror vai emergir da lacuna dimensional Pra poder enfrentar ele mesmo Pô rapaziada, fala se essa teoria não é bacana pra caramba Agora eu quero ouvir de vocês Comenta aqui embaixo se vocês acham essa teoria muito viajada Essa teoria aí foi eu mesmo que inventei, hein Tirei daqui ó, a cachola E se você curtiu o vídeo, mano Toca no gostei, deixa aquele like brabão pra fortalecer E também não esquece de se inscrever nesse canal aqui Se você não tiver inscrito, fechou? Então é isso meu parceiro, o vídeo fica por aqui Falou e até a próxima